Ok, ok, olha só, veja o que aconteceu, Lívia Andrade acabou sofrendo derrota na justiça depois de processar a irmã de Pétala Barreiros, ex-do-namorado da apresentadora, confira! Lívia Andrade e o namorado Marcos Araújo perdem a ação que moveram contra Ianka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros, ex-do-empresário. De acordo com Fábio Oliveira, Lívia e Marcos acionaram a justiça com uma ação de reparação de danos, pagamento de uma indenização por coisas que foram ditas e conteúdos postados por Ianka sobre o casal. Ah, e também pediram que ela não falasse mais nada sobre eles. Ainda segundo a nota, no processo consta que Marcos teve uma união com Pétala, irmã de Ianka Barreiros, e que não terminou muito bem. O caso se tornou público com muitas acusações de ambas as partes. Um dos episódios mais marcantes foi o teste de paternidade. Marcos Araújo teria afirmado que Ianka Barreiros teria se aproveitado para se expor junto a Lívia Andrade e, assim, ganhar seguidores. O juiz entendeu que os conteúdos postados por Ianka Barreiros não teriam teor ofensivo a Marcos e Lívia Andrade. E que, dessa forma, não tinha como afirmar que a influencer estaria agindo de má fé para se promover junto aos seus seguidores. E, portanto, improcedente. O TV Fama entrou em contato com Lívia Andrade, que até o fechamento dessa matéria não se pronunciou. Hoje está um desfile de Mulher Bonita aqui no TV Fama, né? A gente vai para mais uma. Porque Carol Narizinho foi flagrada pelo TV Fama. Fazendo o quê? Você vai descobrir agora. Roda. Flagras da Fama encontrou com a gata Carol Narizinho e aproveitamos para descobrir alguns segredinhos da gata. Faltam pouquíssimos dias para o Carnaval 2023. Como vai ser o seu Carnaval esse ano? Esse ano eu vou curtir, vou aproveitar. Decidi ontem que eu vou ir para o Rio, vou lá curtir o camarote no Rio de Janeiro. Não, desfilo mais, né? Já me aposentei dessa vida de desfilar, não é para mim. Agora eu só vou curtir o Carnaval. Agora eu estou vendo se eu vou para Salvador também, o que eu vou fazer. Não veremos mais esse Corpão na Avenida, então, desfilar. Não, não. Por enquanto, não. Quem sabe futuramente.